A agricultura familiar é uma das principais atividades do povo carilizeiro, do povo nordestino. Aqui no Nordeste, a profissão predominante é o do agricultor que faz isso daqui. Plantações, principalmente de feijão e milho. Antigamente se plantava tudo misturado, mas por melhorar a colheita, para ordenar esses frutos, agora planta separado o campo de feijão e o campo de milho, de um lado e do outro. No início das chuvas, corta a terra, planta e depois vem os cuidados até chegar nessa parte aqui, que é a da colheita. E essa é uma das maiores riquezas do agricultor, a vitória depois de muito trabalho. O agricultor, a maioria deles, há muitos anos, desde criança, que começa a fazer esse trabalho, assim obtendo muita experiência para conseguir os frutos na terra. Mas desde novinho que eu estou na agricultura, meu pai na agricultura, e desde o meu pai que eu venho na agricultura. Eu sou aposentado, não tenho tão precisão, mas é porque eu gosto da agricultura. Desde pequeno nasceu e se criou dentro das plantações. Dentro das plantações, mas meu pai. O que falar da agricultura, do trabalho da agricultura, como é exercer essa profissão? Ah pai, é bom, é porque você sabe que esses anos secos, aí diz, gosto também do agricultor, né? Porque faz três anos que eu trabalho aqui, o ano que eu lucrei, vou lucrar esse ano. Tudo se perde em falta de chuva. E para poder lucrar aqui dentro das plantações, na terra, é preciso de água. E a água aqui utilizada é a da chuva. Chuveu, aí molhou a terra, vai ter lucro. Outros agricultores têm sistemas de irrigações, de aguação. Porém, aqui não, aqui só depende da chuva. O agricultor que plantou aqui, segundo ele, nos outros anos, ele até tentou fazer essas plantações, mas como não obteve chuva, aí não conseguiu lucrar. Mas este ano de 2024, a chuva aí desde o mês de janeiro, de forma moderada, mas sempre chovendo, aí conseguiu lucrar tanto feijão quanto um milho aqui nas terras carilizeiras. O que nós pedimos aqui é parte de chuva. A chuva, por exemplo, os invernos estão sendo pouco demais, né? É melhorar mais este ano, né? Então, tendo coragem aí para trabalhar, consegue lucrar. E tendo chuva, né? É, tendo chuva e coragem, né? Porque só a chuva, não tendo coragem, não lucra também, não, né? Tem que ter coragem também, né? E aí já está com um saco cheio aí, né? Dos frutos da terra aí para levar para casa. Já fui levar um saco e já tem isso aqui. Tem isso aqui, ó, é o feijão que ele plantou aqui mesmo nas terras e ele mesmo cuidou e colhendo agora. Está levando para casa o feijão que é o principal alimento aí da mesa, aí das pessoas, né? Tanto do agricultor como da cidade, né? Da cidade também, né? É da cidade também. Se não fosse nós, né? Como é que ia para a cidade, né? E para poder facilitar o lucro aqui nas plantações, é preciso também plantar as sementes certas, né? Adaptáveis tanto ao solo quanto para o tempo. Antigamente, né? Plantava-se tanto o feijão quanto o milho, aquele que dava o seu fruto com 90 dias. Mas aí exigia que durante esse tempo, esse período de três meses, chovesse. Hoje tem sementes, né? Que dão os frutos aí com 60 dias ou 40 dias, como é o caso deste feijão. Aí o sempre verde. Segundo o agricultor, 40 dias já começou a colocar aí o feijão. Então isso aí exige apenas um pouco menos de dois meses de chuva, né? E aí ele já está colhendo o feijão. E quanto mais chover daqui para frente, mais produção vai vir. Então tem essas estratégias também para poder estar aí lucrando. Assim como o milho também, né? De 90 dias, planta agora um de 60 dias. E aí facilita aí para ter um bom lucro aqui nas terras. Só colher agora. Então já estou colhendo o feijão, né? Só colher mesmo. Que tipo de feijão é esse? Sempre verde. De corda, sempre verde. Ele é adaptado assim para essa terra? Qual o diferencial dele? Porque ele é um feijão ligeiro, né? Um feijão com 40 dias já tem feijão. E antigamente o feijão grande só dá, eu botaria depois de três meses, né? E isso aí não, isso aí é rápido. Ah, então é um grande benefício, né? Porque aqui as chuvas não sabem se vai demorar, né? O ano passado mesmo aqui eu não lucrei quase milho. Mas feijão eu lucrei bem, porque o feijão é ligeiro. A chuva é pouca, mas deu para lucrar o feijão. E o milho? Esse ano vai dar para lucrar. Como é esse milho aí? Esse milho já dá para lucrar bom esse ano. Qual o tipo desse milho? É o povo que é mais daquele milho que se chamava batite antigamente, né? Ele é um milho ligeiro também, esse milho. Esse milho já faz dois meses, ele é um dia 20. Tá vendo que o milho antigamente era 90 dias, né? Esse aqui, com menos de 90, já está maduro.